A Bíblia é um ótimo refúgio para nossa alma e eficaz para nos reanimar e fortalecer a nossa fé. Fale com Deus, ori. Deus que ouvir a sua voz, o que tem te deixado angustiado. Quando somos sinceros com Deus, movemos o coração dele. Não pense que pode fazer tudo sozinho, procure uma igreja. Caso já tenha, compartilhe os seus desafios a um irmão de confiança. São nas lutas que encontramos um irmão de batalha.